Fala aí galera, beleza? O Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. No vídeo de hoje, vou falar sobre essa situação aí que a gente tomou conhecimento na última semana, do câncer do Dave Mustaine, então vou falar um pouquinho sobre situações aí que o Dave Mustaine já passou, situações de saúde, falar um pouquinho sobre o Megadeth, porém, antes de entrar no assunto, eu gostaria de pedir a você aí que curte o canal, para me ajudar a compartilhar os vídeos do Rods Online, me ajude a divulgar o canal, se você curte os vídeos, se você quer que eu traga novos vídeos aí falando de rock and roll, falando de outras bandas, curiosidades, bastidores, então peço a todos, por favor, que me ajudem a compartilhar os vídeos do Rods Online, beleza? Divulgue aí nas suas redes sociais, divulgue para os amigos, bom galera, então vamos lá! O Dave Mustaine anunciou através de uma postagem no Facebook, que ele estava com câncer de garganta, e por coincidência, cara, eu estava no Facebook naquela hora e coisa de três minutos depois, quando eu estou passando ali o feed, eu vi a postagem ali do Megadeth, cara, eu estava lá marcando ali três minutos a postagem, e por aqui, bem, a princípio, bem assustado quando ele falou que tinha sido diagnosticado com câncer na garganta, porém, ele foi bem otimista, né? Ele falou que ele já estava ali assistindo pelos médicos, e que a chance de remissão do câncer é de 90%, uma chance muito grande aí de remissão, e para quem já teve a experiência aí de ter algum amigo ou algum familiar com câncer, e a gente sabe que isso é possível também, né, cara? Eu já perdi familiares com câncer, mas a gente sabe que existe essa chance aí de remissão também, e no caso dele, está se mostrando bastante otimista, então, eu já quero, já de cara, deixar os votos aí que o Dave Moussene consiga aí vencer essa batalha aí, vai conseguir, né, cara? Ele consiga vencer essa batalha aí contra esse câncer, e aí lembrando que essa não foi a primeira vez que o Dave Moussene enfrentou uma diversidade aí em questão de saúde, fora todos aqueles problemas com drogas que o cara já teve, que todo mundo já está cansado de saber, mas ele teve em 2002 aquele problema no braço, que ele acabou encerrando as atividades do Megadeth, todos os médicos eram categóricos em afirmar que ele não voltaria a tocar guitarra, e dois anos depois, ele acabou se recuperando, inclusive o álbum que o Megadeth lançou em 2004, The System Has Failed, aquele álbum ali não era para ser um álbum do Megadeth, tanto que ele conta só com músicos contratados, aquele álbum ali era para ser um álbum solo do Dave Moussene, porém, como o Megadeth ainda devia por contrato um álbum a EMI, o Dave Moussene acabou lançando aquele álbum lá com o nome Megadeth, então ali na verdade era para ser um álbum solo do Dave Moussene, então o Dave Moussene já passou por essa situação aí, e inclusive o batera, o Dirk, ele postou uma foto na data de ontem do Dave Moussene no estúdio, o Megadeth que está gravando o 16º álbum da carreira, os caras estão lá em Tennessee, inclusive o Kiko também já tinha feito alguns vídeos, ele já tinha feito inclusive um vídeo sensacional com o David Ederson, quem não assistiu, cara, procura esse vídeo aí, que é muito legal, eles estão no estúdio, então é lá que comentam que eles estão lá praticamente 24 horas no estúdio, eles acordam, já estão no estúdio, vão dormir, e estão trabalhando direto. E aí por conta disso aí, cara, por conta desse câncer aí do Dave Moussene, o Megadeth acabou cancelando quase todos os seus compromissos no ano de 2019, cancelou aí praticamente todos os shows, só não cancelou, por que eu falei quase todos? Porque eles não cancelaram o McCruise, que é o cruzeiro que o Megadeth vai fazer, o primeiro cruzeiro do Megadeth, aliás, sensacional, cara, eu só não vou por falta de dinheiro, porque o cast está sensacional, e o Dave Moussene não cancelou, mesmo que ele, eu acho que, eu acho que isso aí já até foi ventilado já, mas eu acho que mesmo que ele não tenha condições de se apresentar, ele não cancelou, parece que os outros membros estarão presentes, eu acho que mesmo que ele não possa ir. Vai tirar um pouco do brilho do evento, se ele não puder ir, vai, mas a gente entende, né, cara, que é por conta do tratamento do cara, e aí por conta desse tratamento também, ele acabou cancelando todos os shows aí de 2019, inclusive um show muito aguardado, que seria o show do Rock in Rio, o Megadeth que iria se apresentar no palco mundo, e que ontem já foi anunciado o substituto, vai ser o Halloween, o Instituto de Peso, né, gostei bastante também dessa substituição, óbvio que eu queria assistir o show do Megadeth, mas curti o anúncio do Halloween, que é outra banda que eu curto muito também. Então, galera, basicamente é isso aí. Ah, lembrei aqui de outra coisa também, ontem o The Vroom Stain soltou um vídeo também, agradecendo a família, agradecendo aos amigos, aos fãs por todas essas mensagens aí, essas manifestações aí, em solidariedade ao The Vroom Stain, então ele soltou um vídeo também, se você não viu, eu vou botar o vídeo aí para você assistir. Bom, galera, então, antes de encerrar esse vídeo, gostaria de falar para vocês o seguinte, gostaria de pedir para vocês comentarem o meu vídeo, e para vocês deixarem sugestões também para próximos vídeos, gostaria de dizer também que eu anoto todas as sugestões, vou fazer aí vários vídeos aí de coisas que o pessoal já me sugeriu, me falta um pouco de tempo para gravar, mas pretendo fazer vários vídeos que já deixaram sugestões, eu vou fazer, já tenho alguns vídeos prontos, já tenho alguns vídeos editados, eu gosto de dar um intervalo aí entre os vídeos, mas é tudo anotado, tudo é válido, então gostaria da participação de vocês aí também, e mais uma vez pedir para vocês me ajudarem aí a divulgar o canal, se você curte o canal, se você curte o conteúdo, vou pedir para vocês me ajudarem aí a compartilhar, não custa nada, é só você ir lá e compartilhar nas suas redes sociais, então se você curte o canal, não vai te custar um centavo, vai lá e compartilha o vídeo do Rods Online, Beleza? Bom galera, muito obrigado a você que ficou aqui até agora, se você não deixou seu like maroto, deixa agora, um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! Música